Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Então vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 20 a partir do verso 17 até o verso 38 estamos falando sobre liderança e o apóstolo Paulo tem uma palavra muito preciosa para nós como líderes nesse texto Atos 20, 17 a 38 só peço a você que depois da leitura não feche sua Bíblia eu preciso que você acompanhe a exposição comigo está escrito o seguinte de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontraram com ele disse-lhes vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia servindo ao Senhor com toda a humildade lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e devo-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo com o quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o Reino não vereis mais o meu rosto portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados de ninguém cobicei prata nem ouro nem vestes vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar que receber tendo dito estas coisas ajoelhando se orou com todos eles então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até o navio amém meus irmãos eu gostaria então de trazer uma palavra para o seu e para o meu coração também sobre a questão da liderança espiritual eu acho que todos vocês tem plena ciência de que nós vivemos uma espécie de crise nesta área na igreja evangélica brasileira em recente pesquisa constatou-se que as três classes mais desacreditadas do Brasil são os políticos a polícia e os pastores é triste quando a igreja hoje em muitos setores é mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos do que por causa da sua piedade e talvez nenhuma área da igreja reflete maior crise do que na liderança percorrendo o Brasil escutando gente de todos os segmentos evangélicos deste país eu tenho constatado algumas coisas que trazem angústia para o coração primeiro há muitos pastores que estão no ministério sem vocação pastoral gente que entrou por conta própria gente que nunca ouviu um chamado de Deus gente que o ministério vai ser um peso para ele e ele vai ser um peso para a igreja e o pastorado é uma benção e o ministério é uma benção mas é necessário que você entenda qual é o seu chamado não é status não é posição é um chamado para servir a segunda coisa que eu percebo é que as pessoas confundem o que é vocação um livro que li em 1978 o pregador sua vida e sua obra de John Jowett disse o seguinte tem gente que pensa que vocação é assim eu tentei ser um advogado não consegui tentei ser engenheiro não deu certo tentei ser médico também não funcionou tentei passar e vestibular para outra área da vida acadêmica não consegui ah bom então descobri uma coisa maravilhosa então é porque Deus está me chamando para o ministério diz não 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 isso não é vocação vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta Deus está me chamando para o ministério é como que algemas invisíveis você não pode deixar de falar é como um fogo no seu coração segundo há muitos pastores hoje meus irmãos confusos teológica e doutrinariamente eu explico é aquele líder que vai para um congresso escuta uma novidade agora sim achei o caminho chega na igreja diz faz tudo o que estava fazendo e começa tudo de novo aí no outro ano ele vai em um outro congresso escuta outra coisa diferente da primeira meus irmãos aquilo estava errado agora é isso aqui aí no terceiro ano ele vai em um outro congresso outra conferência escuta outra novidade não, não, não estava tudo errado vamos começar tudo outra vez ora se o líder está confuso quanto mais os seus liderados nós não temos que buscar novidades no mercado da fé nós temos que pregar a eterna infalível e insubstituível palavra de Deus ela é sempre atual sempre atual há outros líderes que são extremamente vulneráveis emocionalmente na verdade eles deviam estar sendo pastoreados e estão pastoreando eu vou lhes dizer que o ministério é uma fronteira perigosa e é preciso ter equilíbrio emocional porque não tem ministério sem tensão sem luta sem conflito sem vale sem oposição sem batalha espiritual é preciso ter equilíbrio emocional para entrar numa sala com a pessoa do sexo oposto para fazer um aconselhamento para não se vulnerabilizar para nem chantagear a pessoa nem se permitir ser chantageado do contrário pode ser um terreno escorregadio é preciso ter equilíbrio emocional maturidade emocional dependência da graça de Deus tenho visto líderes que são truculentos que não aceitam que qualquer outra liderança se desponte na igreja porque se sente ameaçado ele tem necessidade de governar com mão de ferro porque é inseguro e ele não tem o amor de suas ovelhas ele tem o medo de suas ovelhas há outros líderes entretanto que são manipuláveis massa de manobra querem viver bem com todo mundo e ainda que necessitando confrontar não confronta porque não quer ter qualquer situação de constrangimento com este com aquele membro da igreja não é governado por princípios mas por conveniência há outros líderes irmãos que estão que estão vivendo em pecado e não se arrependem e blindam o coração com uma capa de religiosidade e não tem nada mais perigoso para sua vida espiritual do que liderança religiosa porque o líder é aquele que está debaixo dos holofotes e ele pode esconder seus pecados atrás de todo um aparato religioso e daqui a pouco ele não tem mais sensibilidade daqui a pouco ele é um ator num pau que desempenha um papel há poucos dias eu recebi um telefonema de um pastor chorando e disse assim pastor eu me tornei apenas num fabricante de sermão e nada mais isso não mexe mais comigo não toca mais meu coração ele já estava anestesiado e essas causas vão se multiplicando eu poderia passar aqui vários momentos falando com vocês desses diagnósticos que eu começo a constatar mas eu queria entrar no texto o contexto vocês conhecem bem Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele vai e ele vai para Éfeso Éfeso era uma capital de uma província a província da Ásia Menor na época Éfeso tinha mais de trezentos mil habitantes era uma grande cidade Éfeso na época hospedava uma das sete maravilhas do mundo antigo o templo da deusa Diana para vocês terem uma ideia esse palácio religioso era quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas a cidade toda vivia em função deste culto a grande deusa dos Efésios a deusa Diana os nichos do templo miniaturas do templo eram o principal produto do comércio de Éfeso Paulo chega ali numa cidade idólatra pagã se não bastasse a idolatria havia uma forte inclinação para o ocultismo as artes mágicas e eu confesso até hoje irmãos que somente pela obra e pelo poder do Espírito Santo você pode ver os resultados que Paulo colheu porque pensa comigo três anos a idolatria entrou em colapso a feitiçaria entrou em colapso as pessoas se convertendo vinham denunciando publicamente as suas obras queimavam seus livros de magia em praça pública o templo de Diana deixou de ser o grande centro turístico e de comércio da cidade e está escrito no capítulo 19 de Atos que a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso agora Paulo não tinha rádio Paulo não tinha televisão Paulo não tinha jornal Paulo não tinha bíblia impressa Paulo não tinha zap zap Paulo não tinha nenhum dos meios de comunicação que nós temos e aquele homem em três anos impacta uma cidade não só a capital Éfeso plantando igrejas em todas as outras cidades da província como Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia Laodiceia Hierápolis Colossos nós diríamos hoje que aquilo foi um grande avivamento espiritual não tem outra explicação agora Paulo está saindo de Éfeso para levar uma oferta que ele recolheu entre as igrejas gentíricas para os pobres da Judéia e nessa saída dele ele manda chamar os presbíteros da igreja para o local onde ele embarcaria em Mileto onde ficava o porto para ter a última conversa com eles e esse texto que nós lemos é esse discurso de Paulo diante desses presbíteros seus filhos na fé liderança da igreja e aqui Paulo vai repartir com aqueles homens e consequentemente com você e comigo hoje sete princípios que eu quero dividir com vocês aqui sobre liderança sete compromissos que um líder precisa assumir quais são esses compromissos primeiro veja aí comigo versículo 19 o primeiro compromisso é o compromisso com Deus compromisso com Deus ele diz assim servindo ao Senhor com toda humildade lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram a primeira coisa que um líder precisa definir muito claramente é a quem ele está servindo porque é possível a gente entrar com a motivação errada sabia servir a denominação não tem nada de errado em servir a denominação mas isso não pode substituir o seu serviço a Deus tem gente que morre pela denominação mas não tem entusiasmo por Jesus morre pela instituição mas não tem deleite em Jesus tem gente que briga pela sua bandeira pela placa da sua igreja mas não pela pessoa do Senhor Jesus agora se você está servindo ao Senhor amor duas coisas vão acontecer com você primeiro você não vai depender de elogios para continuar segundo você não vai ficar desanimado com as críticas porque a sua motivação não vem dos homens a sua motivação vem de Deus segundo se você está servindo a Deus você não está construindo monumentos ao seu próprio nome você não está levantando altares a você mesmo você não está fazendo o seu ministério para engrandecer o seu nome você está servindo ao Senhor se você está servindo ao Senhor a palavra implica que você nunca vai perder o status de servo servo é o menor servo é o que serve então nada de nariz empinado nada de sentir melhor que os outros nada de achar que você é o tal baixa a bola baixa a bola você está a serviço do Senhor agora notem mais se você está a serviço do Senhor isso implica em que você tem que ser uma pessoa humilde nada é mais nocivo a liderança irmãos do que soberba altivez orgulho sabe aquela pessoa que ela é tão importante entre aspas que você não tem acesso a ela você não consegue falar com ela que ela chega na igreja quando o culto já começou e antes do culto terminar ela vai embora não dá para dar um abraço nela uma criança não consegue enroscar nas pernas dela você nunca tem acesso a ela porque ela ficou importante demais ela fala ao povo mas o povo não tem acesso a ela líder é servo e servo tem que ser humilde agora anotem mais se você está servindo a Deus preste atenção nisso você vai enfrentar provações e até ciladas elas quando você está servindo a Deus isso não blinda você não porque existe às vezes uma ideia de que o ungido do senhor é intocável ungido do senhor não pode nem ficar doente ele nem enfrentar antes porque você vai ter que confrontar pecado isso vai custar um preço para você você vai ter que se posicionar isso vai ter um preço alto para você gente não vai gostar da sua postura em favor da verdade vai querer tramar nos bastidores contra você mas você tem uma consciência você está servindo a quem? a Deus esse é o primeiro princípio nosso compromisso com Deus tem um segundo compromisso aqui é o compromisso com você mesmo confira comigo por favor o versículo 18 Paulo diz assim quando se encontrou quando se encontraram com ele disse vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia preste atenção nisso o líder precisa ser uma pessoa consistente do primeiro ao último dia há um ditado muito conhecido aqui que a última impressão é a que fica isso não cabe para a liderança não a liderança tem que ter a mesma impressão hoje amanhã o ano que vem e a vida toda o líder não pode variar o líder precisa ser íntegro na entrada e na saída ele não pode ter caixa dois moral ele não pode ter arquivo secreto ele não pode ter vida dupla a vida do líder é a vida da sua liderança se a vida do líder é a vida da sua liderança preste atenção nisso os pecados do líder são os mestres do pecado porque quando um líder peca o pecado do líder é mais grave é mais hipócrita e é mais danoso do que os pecados dos demais mais grave porque o líder peca contra maior conhecimento mais hipócrita porque o líder denuncia o pecado em público para praticá-lo em secreto e mais danoso porque quando um líder cai mais gente atingida então preste atenção nesse quesito Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz vida com Deus precede trabalho para Deus primeiro Deus trabalha em você para depois Deus trabalhar através de você nós estamos vivendo uma época que dá muito valor ao performance ao desempenho ao palco pois Deus está procurando verdade no íntimo você é exatamente aquilo que você é com a porta do seu quarto trancada sem ninguém vendo esse é você cuida do seu coração confira comigo ainda nesse ponto segundo lá no capítulo 28 a primeira parte do verso atendei por vós e só em seguida ele diz e por todo rebanho em outras palavras você sabe qual é a ovelha mais complicada do rebanho que você pastoreia é aquela ovelha que você vê diante do espelho se você não pastorear a ovelha que você vê diante do espelho você não está habilitado a pastorear as outras ovelhas atender por vós se não cuidarmos de nós mesmos nós não estaremos habilitados a cuidar dos outros terceiro princípio confira comigo versículos 20 e 21 aliás terceiro compromisso eu compro isso com a palavra de Deus e eu chamo a sua atenção com a bíblia aberta comigo para identificarmos alguns verbos aqui no verso 20 tem o verbo anunciar e depois o verbo ensinar no verso 21 tem o verbo testificar no gerúndio testificando lá no verso 24 tem o verbo testemunhar lá no verso 25 tem o verbo pregar no gerúndio lá no verso 27 tem o verbo anunciar todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus terceiro relacionamento do líder é o seu relacionamento com a palavra de Deus agora vou destacar o verso 20 está escrito assim jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente também de casa em casa chama sua atenção para publicamente também de casa em casa por que que isso é importante irmãos porque se o líder não tomar cuidado ele corre o risco a tentação de ser seletivo o que que significa isso ele não prega mais em pequenos grupos ele não aceita convite mais para ir para uma igrejinha de fechar a porta assim aquela porta corrida você fecha ele se sente importante ou irmãos vocês sabem disso isso tem acontecido aqui no nosso país de pregadores que você nem acesso a eles tem mais você deu imensa dificuldade de falar com a secretária dele porque ele está blindado aí quando você manda um convite ele manda um relatório para você responder uma série de perguntas dependendo do que você responde não tem agenda não quer saber quantas pessoas são e lá no finalzinho tem uma perguntinha estratégica com quanto você pretende me abençoar essa é a questão básica está virando comércio eu certa feita convidei um cidadão para pregar lá em vitória quando eu estava lá na liderança da igreja sou pastor ainda até hoje lá não consegui falar com muito custo consegui falar com a secretária aí quando fiz o convite ela me respondeu assim não o nosso pastor não prega mais em igrejas eu só prego em grandes auditórios eu não me contive e respondi bom então o seu pastor é mais importante do que o senhor Jesus Cristo que o apóstolo Paulo porque pelo que me consta Jesus pregou um sermão para uma pessoa só e Paulo pregava publicamente e também de casa em casa eu não estou dizendo que você não deva ser estratégico e sábio na mordomia do seu tempo mas cuidado para você não achar que você é importante você não é importante importante é o senhor Jesus você deveria até por questão pedagógica aceitar alguns convites para pregar naquela congregação mais simples do bairro mais pobre talvez de chão batido para você não deixar o seu coração se ensoberbecer e outra coisa você deve ir para uma igrejinha de trinta membros pregar com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo que você pregaria numa igreja de cinco mil membros e tem mais você deveria se preparar com o mesmo zelo para pregar para quinze pessoas como você se prepara para pregar para mil pessoas e tem mais não importa se a igreja é uma igreja de gente simples e até analfabeta ou se é de gente de doutores que se acham muito importantes porque o povo pode ser analfabeto mas bobo não é qualquer pessoa sabe quando o pastor se preparou para pregar e quando ele está enrolando o povo publicamente também de casa em casa segunda coisa que eu destaco com vocês é o versículo 21 diz assim testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com deus e a fé em nosso senhor jesus cristo no verso 20 ele falou de ensinar mas no verso 21 ele fala de testificar arrependimento para com deus e fé bom chama sua atenção para esse ponto arrependimento e fé são os dois elementos da conversão o que paulo está ensinando aqui que o líder o pastor ele precisa tanto ser um mestre quanto também um evangelista ele precisa ensinar ele precisa também levar pessoas a cristo porque que isso é importante porque hoje nós estamos entrando numa linha perigosa penso eu outro outrora quem eram os professores de seminários os grandes seminários os pastores que dedicavam parte do seu tempo ao ensino hoje nós crescemos hoje nós somos muito importantes hoje um professor de um seminário mais conceituado só pode dar aula lá se ele for um mestre ou se ele for um doutor mas hoje nós avançamos um pouco mais nós temos que ter pastor nós temos que ter professores de tempo integral sabe o que está acontecendo hoje a pessoa sai de seminário ele não quer ser pastor ele quer fazer um mestrado quando ele termina um mestrado ele não quer ser pastor ele quer fazer um doutorado quando ele termina um doutorado ele não quer ser pastor ele quer voltar para dar aula no seminário ele nunca foi pastor e está formando pastores ele nunca plantou uma congregação mas ele fez um curso de doutorado em crescimento da igreja ele é um teórico ele nunca botou a mão na massa sabe o que está acontecendo nos nossos seminários hoje mais de 70% dos seminaristas dizem assim eu não tenho dom de evangelista eu tenho dom de mestre é claro é claro é claro professor dele não é evangelista você gera discípulos a sua imagem a sua semelhança lá na década de 80 quando eu fiz seminário tinha uma frase que circulou o Brasil e a frase era esta pastor não gera ovelha ovelha gera ovelha falso ou verdadeira essa afirmação metade falso metade verdadeiro como a verdade não pode ser metade falso é verdade que ovelha gera ovelha mas não é verdade que pastor não gera ovelha pastor é um evangelista pastor não só ensina pastor testifica arrependimento e fé pastor tem que ter o coração queimando de amor pelas almas tem que ter amor pelos perdidos tem que ter coragem de entrar nas casas e olhar nos olhos das pessoas e falar de Jesus para elas e levá-las a Cristo nós precisamos resgatar isso irmãos porque se as ovelhas não verem essa paixão no coração do pastor elas perderam paixão também o pastor fala mais pelo exemplo do que pela palavra pela voz aliás Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma forma de ensinar é a única forma eficaz de ensinar como pais também pastores as nossas ovelhas estão olhando para nós mais do que escutando a nós agora nota outra coisa compromisso com a palavra no versículo 27 está escrito assim porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus penso eu que Paulo está ensinando aqui que nós pastores nós líderes precisamos expor a palavra de Deus em vez de sermos pregadores seletivos só pregar aqueles assuntos mais palatáveis por exemplo é tão bom falar do amor de Deus e o que que eu faço com Romanos 1 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre a ira de Deus qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre arrependimento em outras palavras irmãos eu não posso ir para a Bíblia como uma criança recebe uma caixa de bombom surtido lembra do bombom garoto lá de Vila Velha Espírito Santo você abre uma caixa de bombom tem aqui também pois é você abre uma caixa de bombom tem vários tipos de bombons lá qual que você escolhe o que você gosta não é é o que você gosta eu não posso ir para a Bíblia assim só pregar o que eu gosto de pregar eu tenho que pregar todo o conselho de Deus não é parte da Bíblia que é a palavra de Deus toda a escritura é inspirada e eu preciso anunciá-la toda então pregue expositivamente eu conheço com muita facilidade uma igreja que está acostumada a um cardápio da pregação expositiva e a igreja que não está quer um exemplo eu chego e digo meus irmãos vamos abrir a Bíblia aí o povo abre a Bíblia para ler o texto terminou de ler o texto o povo faz assim ó a Bíblia está fechada no cantinho essa igreja está me dizendo o seguinte aqui nós estamos acostumados a escutar o pastor pregar 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 mas o texto não tem nada a ver mais leu só para o pretexto ele leu o texto foi embora do texto nunca mais voltar para o texto tem pregador que diz assim eu já tenho o sermão pronto só falta o texto agora então se você não expor o texto que você leu você não pregou eu vou dizer algo aqui que você sabe Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso com a sua palavra o que não volta vazio não é a palavra do pregador é a palavra de Deus de Deus bom então vamos ao quarto compromisso pastorzão eu vou até que horas eu estou tão animado aqui que eu não sei que horas eu estou tão animado com isso tá não eu vou eu vou porque eu preciso saber exatamente o horário para não me complicar aqui quarto compromisso do pregador está versículo 24 confira aí comigo por gentileza é o compromisso com o ministério olha o que que ele diz em nada considera a vida preciosa para mim mesmo conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus tem três coisas que eu destaco aqui no ministério primeiro vocação o ministério que eu recebi do Senhor Jesus irmãos é o senso de vocação que nos dá ânimo na hora da crise é o senso de vocação que nos dá força na hora da oposição é o senso de vocação que nos dá hora na hora no momento da angústia da alma Deus me chamou e como Jeremias ainda que você pense em largar você não consegue que vai ser um fogo no seu coração você tem que falar porque esse ministério você não abraçou por conta própria você recebeu do Senhor Jesus segunda coisa aqui é abnegação em nada considero a vida preciosa para mim mesmo ou irmãos é muito triste o que está acontecendo no Brasil hoje muito triste tem muita gente entrando para o ministério como meio de vida para ganhar dinheiro estamos acostumados hoje com a ideia de igreja e empresa igreja que é propriedade do pastor o púlpito virou um balcão a bíblia virou um produto os crentes viraram consumidores o templo virou uma praça de negócio igrejas que abrem congregações como franquias se dá lucro mantém se não der lucro fecha igreja não é empresa igreja é uma agência do reino de Deus a igreja não nos pertence nós é que pertencemos a ela então preste bem atenção se a motivação do ministério é lucro então nós não entendemos o chamado em nada considero a vida preciosa para mim mesmo e eu nem estou dizendo que Deus não vai honrar e suprir aqueles que atendem ao seu chamado Deus supre Deus abençoa mas o seu coração não está no dinheiro o seu coração está no Senhor Jesus Cristo terceira coisa aí primeira é evocação segunda é abnegação terceira é paixão para testemunhar o evangelho da graça de Deus o irmão é isso que tem que fazer seus olhos brilhar é isso que tem que aquecer o seu coração não é o seu poder não é o seu status não é a casa que você mora o carro que você anda o dinheiro que você tem na conta do banco não é o prestígio que você recebe nada disso deve encher seu coração e fazer brilhar os seus olhos mas é a paixão anunciar a graça de Deus é o evangelho que tem que encher o seu coração nós precisamos de um reavivamento nos púlpitos irmãos quando perguntaram para Dwight Lima Mood ou Mood qual é o maior problema da obra ele respondeu são os obreiros e perguntaram assim como é que começa um avivamento na igreja ele respondeu acendo uma fogueira no púlpito se o pastor for um graveto seco a pegar fogo até lenha verde começa a arder paixão os crentes precisam olhar em nós e ver brilho nos olhos brilho nos olhos quinto compromisso compromisso com a igreja olha versículos 28 a 30 comigo ele diz assim atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu sangue preste atenção na expressão por todo o rebanho não por parte do rebanho eu vou fazer uma perguntinha para os pastores aqui não precisa nem levantar a mão não você tem ovelha complicada lá no rebanho? tem porque se não tiver a gente pode dar algumas cartas de transferência sem problemas sabe o que o Paulo está dizendo aqui? se você não tomar cuidado você faz dez visitas para uma família no ano e nenhuma visita para outra família se você não tomar cuidado você só vai fazer só vai pastorear aquelas ovelhas que fazem cafuné no pastor porque tem ovelha que escoiceia o pastor mas é ovelha que você precisa cuidar não seja seletivo nas suas ovelhas ame as suas ovelhas mesmo que você não seja amado por elas ame as suas ovelhas amém todo o rebanho mas Paulo está dizendo que você precisa atender por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos preste atenção nisso nunca faça política de bastidor para ficar na igreja não faça jogo de cena nos corredores eclesiásticos para alcançar favores ou ficar ou deixar de ficar numa igreja ou você tem ciência de que o Espírito Santo colocou você ali ou você está no lugar errado mas notem que o Espírito Santo constituiu vocês bispos note comigo aqui uma coisa interessante versículo 17 Paulo chama esses homens de presbíteros no verso 28 ele chama esses homens de bispos no verso 28 ele usa o verbo pastorear de onde vem a palavra pastor então na cabeça de Paulo presbítero pastor e bispo é a mesma coisa só muda a ênfase o bispo é aquele que olha por cima aquele que tem a visão do todo é aquele que tem a jurisdição do todo é aquele que consegue olhar o quadro geral das ovelhas os constituiu bispos para fazer o que? para pastorear diz o que é pastorear? vamos usar alguns sinônimos do verbo pastorear quem me ajuda? o que é pastorear? apacentar cuidar alimentar acolher acolher curar zelar amar proteger defender ensinar disciplinar e etc e etc e etc e etc e etc pastorear mas pastorear quem? a igreja de Deus a igreja não é sua a igreja não é minha nós às vezes usamos essa expressão no sentido correto como Paulo usa o meu evangelho a gente usa minha igreja minha igreja é a igreja que eu frequento é a igreja que eu participo ok não tem problema mas não posso dizer minha igreja no sentido que ela é minha eu estava em Campinas com um pastor muito experiente e um pastor jovem atrás no banco e eu do lado aqui do pastor experiente dirigindo e o pastor jovem que estava lá atrás enquanto estávamos indo ele estava dizendo minha igreja está assim minha igreja está sada minha igreja está crescendo minha igreja está construindo minha igreja está avançando minha igreja minha igreja minha igreja repetiu minha igreja umas duzentas vezes lá pelas tantas o pastor experiente botou a mão para trás assim e disse bota sua mão aqui meu filho vocês já entenderam né aí o pastor jovem botou a mão ele passou a mão assim na palma da mão do pastor jovem disse não estou vendo marcas de cravo aqui meu filho precisa falar mais alguma coisa o dono da igreja tem marca de cravos nas mãos a igreja a igreja não é sua a igreja não é minha a igreja não é nossa a igreja é de Deus você está cuidando daquilo que não é seu é de Deus e essa igreja é tão cara para Deus que ele a comprou com o sangue do seu próprio filho quando você entende isso irmão você vai ser mais amoroso com as ovelhas elas pertencem a Deus agora a segunda coisa que Paulo mostra aí é que o pastor precisa defender a igreja olha o versículo 29 e 30 comigo eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles tem duas expressões que eu queria que você grifasse verso 29 entre vós e verso 30 dentre vós olha comigo o verso 29 quando ele diz entre vós penetraram lobos vorazes eu pergunto a vocês os lobos estão dentro ou estão fora? estou perguntando de novo estão dentro ou estão fora? vocês leram o texto? leia de novo leia de novo os lobos estão fora querendo entrar querendo entrar quem são os lobos? os falsos mestres as falsas doutrinas as falsas doutrinas vocês acham que tem falsos mestres por aí? vocês acham que tem falsas doutrinas por aí? vocês acham que existe todo um jogo de cena e tentativa de sorrateiramente esses lobos entrarem dentro da igreja? quem é que vai evitar que isso aconteça? os líderes os pastores então se eu posso lhes dar um conselho e em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo eu quero lhe dar esse conselho nunca convide alguém para pregar no púlpito da igreja que você pastoreia sem saber quem é essa pessoa o que ela crê porque você é o responsável por esse rebanho irmãos prestem atenção no que eu vou lhes dizer nós não podemos ser inocentes úteis e pensar que todo mundo que vem falando em nome de Deus é de Deus tem uma prática até vergonhosa no Brasil hoje triste diria para vocês eu acho que todo pastor aqui já passou por isso receber um telefonema assim olha eu estou passando na sua cidade se você quiser eu prego lá viu irmãos isso é só para gente muito íntima mas é muito deselegante você se oferecer para pregar isso não é boa prática cuidado com quem você leva para o pulto da igreja eu vou ilustrar isso eu estava em Vitória um dia na igreja que eu sou pastor pregando de manhã entra uma senhora muito bem vestida acompanhada de um secto de um grupo de pessoas do lado dela muito elegante muito bonitona tal não sei como essa mulher mandou um bilhete para mim no pulto e no bilhete estava escrito assim pastor o Espírito Santo me mandou aqui hoje porque eu tenho uma mensagem para esta igreja peguei o bilhete li guardei no bolso terminei de pregar empetrei a benção fui para a porta da igreja abraçar as pessoas essa mulher quase me bateu na porta da igreja ela botou o dedo no meu nariz e disse o senhor impediu que o Espírito Santo falasse a igreja hoje eu respondi para ela o Espírito Santo falou a senhora que não ouviu eu preguei a palavra hoje aqui e eu sou o pastor desse rebanho eu não sei quem é a senhora eu não sei de onde a senhora vem eu não sei no que a senhora crê e eu não posso entregar o pulto desta igreja sem saber quem é a senhora o que a senhora crê essa mulher fez um estrago em muitas igrejas na cidade de Vitória cuidado cuidado os lobos estão querendo entrar e você não pode abrir a porta para lobo esse rebanho está sob sua responsabilidade mas olha o verso 30 agora e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles agora eu pergunto o lobo está dentro ou está fora agora está dentro buscando uma chance de botar as unhas de fora e se manifestar e veja que ele vai arrastar os discípulos atrás de quem atrás deles são os sismáticos que querem atrair as ovelhas para eles porque dois tipos de pessoas gostam de ovelha é pastor e lobo o pastor para cuidar o lobo para devorar tem muito lobo irmãos que o que ele quer da ovelha é a lã a carne eu tenho visto isso com muita tristeza até sabe pastor Luiz Brasil afora tem igreja que eu vou que a hora da oferta desculpem falar isso com vocês mas é a hora mais elaborada do culto e a sensação que eu tenho é que o culto foi bom ou não dependendo da quantidade de dinheiro que arrecadou é uma pressão psicológica tão grande que parece que a intenção de quem está ali na frente é arrancar o último centavo que a pessoa tem no bolso ô irmãos não pode ser assim não pode ser assim não pode ser assim quando você ensina o povo a ser fiel a Deus o povo tem alegria de ofertar tem alegria de ser dizimista aliás nota de rodapé tem muitos pastores ou freelancer por aí condenando o dízimo como se fosse uma heresia meus irmãos dízimo é antes da lei está na lei está nos livros históricos está nos livros poéticos está nos livros proféticos está nos evangelhos está nas epístolas o dízimo mostra uma coisa para mim onde está o meu coração se tiver no dinheiro meu Deus é mamon então crente precisa ser dizimista fiel crente precisa ser ofertante com alegria agora a igreja não pode ser uma empresa arrecadadora de dinheiro porque você está confuso se a pessoa prega para arrecadar dinheiro você arrecada dinheiro para pregar sexto compromisso versos 33 a 35 de ninguém cobissei prata nem ouro nem vestes vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim a mistéria socorrer os necessitados e recorrer ou recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais me aventurado é dar que receber agora é a relação do pastor com dinheiro dinheiro pois bem eu gostaria de colocar dois extremos aqui primeiro extremo é o pastor que opta pela igreja A ou pela igreja B por causa do salário já escutei gente falar assim ah Deus me mandou para cá louvado seja Deus reúne a igreja todo feliz Deus me mandou para cá irmãos eu quero cuidar de vocês quero pregar vocês quero ensinar vocês daqui a três meses ele recebe um convite para outra igreja dobrando o salário ele chega oh meus irmãos o Espírito Santo está me conduzindo para uma nova direção o vetor que governa o ministério dele é o dinheiro e eu nem estou dizendo a você que você não possa receber um convite de uma outra igreja com um salário melhor e você não possa atender o que você não pode fazer é ser governado por dinheiro eu vou lhes dar dois exemplos aconteceram comigo certa feita eu fui pregar numa igreja numa grande igreja numa belíssima capital e aquela igreja estava em transição pastoral terminado o culto os presbíteros da igreja se reuniram numa salinha comigo e disseram assim nós precisamos o senhor venha para cá nem queremos saber quanto o senhor ganha podemos pagar o dobro precisamos do senhor aqui eu disse para aqueles irmãos assim meus amados eu me sinto muito honrado com o convite de vocês mas eu não posso atender o convite de vocês por dois motivos primeiro porque eu tenho compromisso com a igreja que eu sou pastor segundo porque se eu receber o convite de vocês porque vocês vão pagar o dobro o meu ministério estará no balcão quem paga mais leva aí eu não seria um pastor seria um mercenário então não posso vir muito obrigado segunda coisa que aconteceu eu estava estudando nos Estados Unidos fazendo um doutorado uma igreja me convidou para ser pastor eles me ofereceram quatro vezes o salário que eu tinha aí alguém chegou para mim e disse você é maluco não aceitando um convite desse fica dez anos aqui faz a sua vida financeira depois você volta o grande problema irmãos porque que você é pastor qual a motivação eu não estou dizendo para você que você é um anjo que não precisa de dinheiro para sobreviver não você é um ser humano que tem família que precisa morar que precisa viver que precisa vestir que precisa cuidar mas por favor nunca bote o seu ministério no balcão para quem pagar mais leva bom vou falar agora do outro extremo da igreja que não honra seu pastor da igreja que paga um salário de fome para o seu pastor da igreja que não cuida do seu pastor que tem muita igreja por aí afora meus irmãos que quando o pastor consegue comer ele é um herói tem muita igreja que acha que quanto mais o pastor sofrer mais piedoso ele vai ser tem muita igreja que usa esse texto tem que seguir o exemplo de Paulo Paulo trabalhava para sustentar ele mesmo e outras pessoas também só que nesse texto Paulo não está falando de salário pastoral preste atenção nisso você quer saber o que Paulo ensina sobre salário pastoral leia primeiro Coríntios 9 leia diz que o pastor deve receber primícias então a igreja precisa honrar o seu pastor o pastor não pode ficar desesperado de noite meu Deus como é que eu vou pagar as contas como é que eu vou pagar as contas do meu filho como é que eu vou botar comida dentro de casa o pastor não pode ter esse tipo de preocupação nós não podemos ir nem para o extremo nem para o outro a igreja honra o seu pastor o seu pastor ama Jesus e a igreja ele não vende o seu ministério ele não faz da igreja uma empresa ele não é regido pelo vetor do lucro finalmente o último princípio versos 36 a 38 é o princípio da afetividade eu acho isso maravilhoso Paulo passou três anos em Éfeso nesses três anos esses homens ele ganhou para Cristo nesses três anos ele ordenou esses homens presbíteros da igreja nesses três anos ele teve um relacionamento íntimo profundo maravilhoso com esses líderes agora ele está se despedindo da igreja e num lugar público numa praia eles se abraçam eles se beijam e eles choram eles não tem nenhum problema de expor os seus sentimentos demonstrar seu afeto uns pelos outros sabe o que tem acontecido hoje muitas vezes em tantos lugares do Brasil a fora pastores feridos como o pastor Luiz disse ontem aqui líderes que tratam seus pastores com rigor sem ternura sem doçura pastores que se sentem empregados dos presbíteros amados irmãos eu estava pregando num congresso de líderes como esse alguns anos e eu fiz uma pergunta curiosa eu perguntei assim para os pastores qual foi a última vez que vocês pastores beijaram seus presbíteros um silêncio sepulcral na sala lá pelas tantas um se levantou e disse beijar eu não beijei não mas vou estar a morder eu tive algumas vezes há poucos dias eu perguntei para um pastor assim você está indo para a igreja tal eu você está doido aquela igreja lá as ovelhas mordem no pastor no seminário na nossa época tinha até uma brincadeira de mau gosto é claro no mundo tereis presbíteros é por aí amados irmãos sabe que isso é ruim porque isso vai criando uma cultura pastor jovem chega na igreja ele olha para o presbítero dele de banda esse cara vai me puxar o tapete irmãos não pode ser assim seus líderes precisam ser seus melhores amigos a gente tem que ter intimidade de abraçar de beijar de chorar junto de se alegrar junto igreja é comunhão igreja é comunhão o mundo aí fora sabe o que é que é isso não lá no emprego você é conhecido por um nome de um crachá aqui você tem nome aqui o rico senta do lado do pobre aqui o rico não é melhor que o pobre aqui o rico é diácono arrasta a cadeira para os pobres sentar aqui é igreja de Deus nós precisamos alargar as fronteiras do nosso coração uns pelos outros aqui é lugar de cura de terapia de recomeço de restauração eu vou lhes dar dois exemplos para encerrar eu tenho o hábito até hoje de ir para a porta da igreja abraçar o povo gosto disso gosto muito disso há poucos dias eu escutei de um líder assim eu gosto do povo mas não suporto gente me encostando eu gosto do glamour da multidão aí um dia eu estou na porta da igreja abraçando as pessoas passam a senhora para um pouco olha nos meus olhos e me diz assim o senhor sabe porque que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no domingo falei não ela me respondeu porque é o único abraço que eu recebo na semana tem hora que a maior necessidade de uma pessoa na igreja nem nem escutar o sermão é receber um abraço é sentir que ela é gente que ela pertence a uma família e que essa família ama a segunda experiência um dia uma mulher me ligou pastor eu estou ligando para o senhor porque está muito longe para eu ir na igreja tem uma igreja pertinho da minha casa eu vou ficar por aqui pastor está mais fácil para mim eu disse para ela assim ao telefone ô minha irmã só tem um pequeno problema é que você é tão amada aqui você é tão importante para a nossa igreja que nós não podemos abrir mão de você a mulher começou a chorar do outro lado da linha e disse assim para o meu pastor eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma eu só estava precisando escutar isso do senhor hoje porque as vezes a pessoa te liga com o coração machucado e fala ah é isso mesmo irmã fica melhor está vendo aí eu não me amo a coisa nenhuma até me descartando ainda as pessoas precisam ser amadas no dia que eu fui ordenado ao sagrado ministério foi dia 17 de janeiro de 1982 em Bragança Paulista São Paulo meu presbítero é muito querido vem me dar o primeiro conselho pastoral e ele me disse assim eu era solteiro fui pastor solteiro cinco anos ele me disse olha quando uma senhora ou uma moça entrar na fila para lhe cumprimentar estica o braço e estabeleça o limite é muito perigoso você abraçar uma mulher eu tomei um susto primeiro conselho que eu recebo é esse aí eu disse assim para ele meu amado eu infelizmente não posso obedecer o seu conselho por algumas razões primeiro porque não estou convencido de que isso é bíblico segundo isso não faz parte da minha personalidade eu abraço até poste no meio da rua agora o que eu posso com a graça de Deus prometeu o irmão é que eu vou abraçar a criança a adolescente a moça mais bonita da igreja a vovozinha de cem anos do mesmo jeito se a pessoa quiser tirar uma casquinha você com muito carinho sem fazer escândalo entendeu agora se você quiser tirar a casquinha está na hora de você botar a boca no chão e clamar por misericórdia o que você não pode ser é frio com as pessoas pastor tem que ter doçura ser amável acessível pastor tem que rodear o pátio da igreja o ambiente onde as pessoas ficam e abraçar um por um não fazer excepção de pessoas de só ficar abraçando os ricos da igreja e os pobrezinhos no canto pastor é aquele que as crianças da igreja tem liberdade de pular no colo dele ô irmãos que Deus nos ajude a obedecer esses princípios que Paulo reparte com aqueles irmãos lá da cidade de Éfeso esses princípios são os mesmos e funcionam ainda hoje que Deus nos abençoe amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Amém